Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Agora, malandré, agora vem coisa boa por aí. Eu falei pra vocês que ia vir coisa boa. Rapaziada, eu tô feliz demais, muito feliz. É a realização de outro sonho que está aqui, ó, bem diante de vocês. Essa maravilha de moto nova, malandré. Você é louco! Mas, rapaziada, não é uma moto qualquer, não. E eu já vou falar pra vocês por que ela não é uma moto qualquer. Só que antes disso, eu quero mostrar pra vocês, rapaziada, a minha felicidade. Rapaziada, vocês deram pra vocês ver como é que tá o bagulho. Eu tô feliz demais, rapaziada. Não é brincadeira, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus. Segundo, eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos e familiares por sempre me apoiarem. Sem vocês também não estaria aqui. Então, eu agradecer a cada um dos meus seguidores. Família da Hornet em peso. Fizeram com que isso aqui, rapaziada, isso aqui se tornasse possível, rapaziada. Você é louco? Ai, meu Deus! Então, assim, antes de eu mostrar pra vocês a moto, pra mim é uma grande alegria eu fazer esse vídeo. Não só porque é uma moto nova que vai entrar pra família da Hornet, mas a vitória que eu consegui. Eu passei aí por cirurgias, um acidente muito grave, né? Passei por muitas dificuldades e hoje, hoje nós estamos aqui apresentando, vou apresentar essa moto pra vocês, malandro. Você é louco, eu, como muitos queriam isso daqui, que eu vou mostrar pra vocês agora. E graças a Deus, a família da Hornet conseguiu. Então, olha, eu vou dar uma enxugada aqui por enquanto, de ficar falando disso daí, senão eu vou desvendar a moto. Eu vou mostrar pra vocês a moto, depois eu vou explicar essa moto. Porque não é só mostrar a moto nova, né? Essa moto nova, parabéns, não! Essa moto aqui é uma moto diferente, é uma moto diferenciada, que eu vou revelar pra vocês a partir de agora. Então, rapaziada, vocês já puderam ver aí mais ou menos o que se trata, né? Então eu vou mostrar a moto pra vocês com detalhes e daqui a pouquinho eu explico pra vocês o que essa moto vai fazer na minha vida e na vida de todo esse canal. Vamos lá! E aí 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 Então, rapaziada, a partir de agora eu vou explicar pra vocês tudo dessa motoca. Então vamos começar pela moto em si. Antes eu vou falar da moto e depois eu vou falar o que essa moto vai fazer. Rapaziada, essa é uma CBR 500 da Honda preparada para andar na pista. É uma moto preparada para andar apenas em autódromo, circuitos fechados. Não pode andar na rua, por quê? Porque é uma de malandre, se liga. Não tem placa, não tem nada. Então o bagulho é louco. Se nós sairmos na rua com esse bagulho aqui, o bagulho fica louco. Então é uma moto preparada para andar na pista. Então ela é toda de fibra, né? A carenagem dela é de fibra e tal. Então ela não tem retrovisor, não tem nada, não tem seta, não tem os bagulho louco. Queria explicar o seguinte, que esse número aqui não é meu, tá, rapaziada? Esse número aqui já veio, já vou explicar também toda essa parada louca. Então assim, é uma moto preparada para a pista. Uma motoca que só pode andar em autódromos e derivados. E o bagulho é o quê? É louco, galera. Ó, aqui entona, papai. Toma, o bagulho acelera, hein, galera? Você é louco? O bagulho desenrola os carros. Agora eu vou explicar pra vocês, rapaziada. O que que essa moto vai fazer comigo, com a minha vida e com esse canal? Vamos lá. Agora eu vou explicar pra vocês tudo o que aconteceu. Da onde veio essa moto, como que vai funcionar, tudo eu vou explicar pra vocês. Então, rapaziada, eu tive uma oportunidade, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade, a família da Hornet, de receber essa moto, tá? Essa moto, ela não é minha propriedade, mas é uma moto emprestada, tá? Essa moto, ela é uma moto, como eu disse, preparada pra pista. E vocês falam assim, ah, o Fabio vai fazer o track day, esses bagulho todo e tal. Bom, vocês sabem, rapaziada, que eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Que o bagulho é louco, pau quebra na estrada. Então, malandro, tivemos a oportunidade. Queria primeiro agradecer mais uma vez a Deus. Agradecer a cada um de vocês. Agradecer meus amigos, todos os meus familiares. E, rapaziada, a família da Hornet, malandro, vai competir no Superbike, malandro. Cê é louco, rapaziada, na Copa CBR 500, papai, tome! Cê é louco, rapaziada, iremos competir no campeonato dos Superbikes. É um campeonato ao qual tem pessoas que eu admiro, como José Luiz Cachorrão, como Eric Granado, como várias outras lendas aí das pistas. Cê é louco, malandro, Alexandre Barro, cê tá ligado o que eu vou fazer, rapaziada? Cê tem noção? Eu tô chegando num lugar onde que eu nunca pensei que chegaria. Tô realizando um sonho de competir em um campeonato profissional de motociclismo. Cê tem ideia de onde que eu cheguei, velho? Cê é louco, tá dando vontade de chorar. Então, rapaziada, é muito emocionante pra mim. Eu tinha esse sonho de competir. Eu sou uma pessoa competitiva. E é o seguinte, eu conto com a ajuda e também o empurrão de todos vocês me ajudando, me apoiando. Quem puder ir no Superbike lá, quem puder ir lá no meu box, quando eu tiver o box lá, vai poder ir também. Vai ser muito bem recebido. Porque é o seguinte, rapaziada. Eu tenho plena convicção de que esse campeonato é um campeonato forte. Tem pessoas aí que correm há mais de quatro anos, cinco anos nessa categoria. Nós estamos chegando agora, não tem nada a ver estrada com pista, tá? São coisas completamente diferentes. E assim, eu vou precisar treinar, eu sei que eu vou competir e provavelmente eu vou chegar em último colocado. Ou penúltimo, ou entre os últimos. Porque a tomada de tempo desses caras aqui que correm nessa categoria é um tempo muito baixo. São pessoas que têm já uma capacidade aí, têm um conhecimento muito maior. E aí, consequentemente, eles ficam no pelotão da frente. Então, rapaziada, eu queria mais a ajuda de todos vocês. Vocês serão muito importantes pra mim. Minha família também, meus amigos, de me apoiar. Cheguei em último, não tem problema. Aê, Fabinho, é nóis, tamo junto. Que o que importa, rapaziada, o que importa não é o troféu. Claro, ele é importante sim. Mas o importante é você competir. É você fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta. É você estar feliz fazendo aquilo que você quer, né? Então, assim, eu quero ver, malandro, a hora que der a largada, que o pau quebrar, aquela curva do oeste do Senna. Nossa, papai, o bagulho vai ser louco, vai desentrulhar o cabo. Eu não quero nem saber o que vai se suceder lá. Mas é que eu vou desentrulhar o cabo também. Mas, assim, sempre na humildade, né, rapaziada? É claro que eu vou ter os meus receios aí. O pessoal que já conhece há muito tempo vai muito mais forte do que eu. Mas eu vou dar o meu máximo, eu vou treinar. Eu vou me esforçar pra poder aí garantir um tempinho bacana, fazer um percurso legal sem cair, né? Porque isso pode estar acontecendo. E eu também quero fazer o quê? Entrar na curva de lado, Durval Careca. Você vai me ajudar nisso, rapaziada. Vão lá no último vídeo do Durval Careca. Coloca lá a hashtag Durval, ajuda o Fabinho da Hornet. Porque esse cara vai ter que me ajudar. Porque ele fez um vídeo lá explicando como que entra de lado. Eu preciso fazer isso só uma vez na vida, velho. O bagulho é muito louco. Então, rapaziada, é isso. Estou muito feliz aí, de verdade, muito. Vocês não têm noção como eu estou feliz em estar competindo num campeonato profissional de motociclismo. Família da Hornet agora está dentro do circuito profissional, que é o Superbike. E eu queria pedir também, rapaziada, o seguinte. Você empresário, você que tem a sua empresa aí, que quer divulgar a sua marca, e queira aí divulgar a sua marca na motocicleta e também nos meus vídeos, por gentileza, me acionem aí no e-mail abaixo. Porque, rapaziada, é muito caro. A gente está disputando esse campeonato. Queria agradecer aí, mais uma vez, a toda a equipe, o Bruno Corano, a toda a equipe do Superbike, a Pirelli também. Agradecer toda essa rapaziada que está fazendo, dando uma oportunidade para que a gente possa realizar esse sonho. Mas ele não é um sonho muito barato, não. É um sonho bem caro, né? Então, eu preciso aí, vou precisar. Eu não sou de pedir ajuda, mas eu estou pedindo porque eu preciso. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, rapaziada. Vai por prova, mais ou menos, um par de pneu, que é o Supercorsa. Esses pneus aí, quem conhece, é em torno de R$ 1.200 a R$ 1.350. Troca de óleo. Além disso, tem que fazer a inscrição da competição, que também é um valor caro. Além disso, você tem que ter um gasto com equipe, né? O que é equipe? É o mecânico que vai mexer na sua moto, que vai preparar a sua moto. Se quebrar alguma coisa, ele arruma para você. E tudo isso daí, eu não vou falar valores, mas são valores caros para pessoas assalariadas como eu. Tá ligado? Nós é trabalhador, né, mano? Esses bagulho de grana, assim, o bagulho é louco. Além disso, rapaziada, a gente tem que contar com o quê? Com a manutenção da moto, então é pastilha de freio. Eu vou ter que trocar algumas peças nessa moto para ela ficar apta para a competição, né? Que é o semiguidão. Vou ter que trocar umas paradas, vou ter que trocar escapamento e tal. Então, vocês, rapaziada, que tem uma empresa de acessório, tá? Escapamento, acessório de moto, ou então quer aí participar da divulgação da sua empresa através do meu canal e da Motoka, estampada a sua empresa aqui, me procure no e-mail na descrição desse vídeo, rapaziada, que vai estar me ajudando bastante. Você é empresário, acione o papai de vocês que tem empresa, ou então um amigo que tem uma empresa, fala, pô, mano, ajuda o Fabinho lá e tal. E é isso aí. E quem me ajuda, rapaziada? Aqui é uma via de mão dupla. Se a pessoa está me ajudando quando eu estou precisando, depois eu nunca vou esquecer, eu também vou ajudar essa pessoa. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês aí. Graças a Deus, mais um integrante da família da Hornet. 500R da Hornet, malandro. Você é louco, papai? O bagulho está com... Está louco? Então é isso aí. Feliz demais. Motoca nova na família. Vamos competir no Superbike. Vou dar tudo lá, rapaziada. Vou fazer o meu melhor. Dar o meu máximo. Vou treinar e vou fazer o bagulho acontecer. Se eu não chegar lá entre os 20 e primeiro, tá bom. Eu completando a prova, fazendo aquilo que eu gosto. Está ótimo. Está maravilhoso. E também, rapaziada, mais uma vez, gostaria de agradecer aí a Honda, também a Pirelli, também agradecer a toda a equipe do Superbikes, ao Bruno Corano, agradecer também ao Viana, ao Viana Racing aí, que está cuidando da minha motoca, contribuindo. O Viana e o Lucas contribuindo com a parte de manutenção da motoca. E se Deus quiser, a gente vai arrumar mais uma galera para poder ajudar a gente nessa etapa do Superbikes 2020. Beleza, rapaziada? Então é isso daí. Mais uma vitória, mais uma conquista. Obrigado, Deus. Obrigado a todos vocês. É isso aí. E se você não me segue nas redes sociais, me siga já. Fabinho Henrique Puccini é o Facebook, Fabinho da Hornet é o Instagram, Fabinho da Hornet é o Snapchat, além do Twitter, Fabinho Underline Hornet e o meu site, www.fabinho.com Lá você encontra camisetas como essa, que dá as horas, troca de marcha. Tem também outras estampas aí, acessórios para a sua moto, para a sua câmera com preço, Chuchu, beleza. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.